A educação é a base de tudo, e não pode ser discurso. A gente tem que levar isso para a prática. Por quê? Qual é a minha maior preocupação? Ferramenta. O jovem tem que ter ferramenta. O jovem tem que ter proficiência em português, proficiência em matemática, porque a competência da comunicação é requerida pelo mercado. E o mercado está ficando chato, porque exige agora a competência da comunicação em outro idioma. Se não tiver, o jovem não vai ter a porta aberta. A gente se preocupa, por exemplo, com a capacidade do jovem de resolver um problema, ou de quebrar um problema maior e problemas menores, e aí ele tem que ter algum requisito matemático. Ele tem que ter capacidade hoje de programar. Quantos empregos estão sobrando no setor de alta tecnologia? Quantos parques tecnológicos nós podemos ter? E é interessante, o nosso jovem tem talento. Agora, a gente precisa eliminar aquelas questões que são estruturais. Eu preciso, por exemplo, apoiar professores e diretores de escolas e transformar esses caras em executivos de educação. Inclusive com bonificação financeira, por que não? Porque esse cara garante o bom ambiente escolar, ele garante frequência, ele garante performance. Frequência e performance são dois indicadores fundamentais para a gente ter melhoria da qualidade do ensino. Escolas conectadas, fundamental, hoje a gente tem a facilidade de produzir conteúdo e disseminar esse conteúdo para todo o Estado, conteúdo de altíssimo nível, porque a gente vai passar por uma migração de livro didático para a plataforma. Isso também é inescapável. E os nossos alunos hoje são muito gamificados, eles querem passar de fase, então eu tenho como trabalhar isso. Tem o desafio do tempo perdido com a pandemia, e aí o combate à evasão escolar é uma coisa fundamental, isso tem tudo a ver com política de transferência de renda, assistência às famílias é fundamental. Nós temos outra questão importante, que é a seleção daqueles conteúdos que obrigatoriamente precisam ser repostos, e também a questão da infraestrutura da escola, que é uma coisa fundamental, principalmente porque aqui tem uma questão grande de desigualdade e oferta de vagas. O ensino profissionalizante, ele é muito importante nas escolas de tempo integral, e a gente tem que começar a direcionar o foco. Se eu quero ser competitivo na indústria de calçado, eu vou ter que formar profissional de materiais, eu vou ter que formar profissional de design. Se eu tenho os polos metal mecânico, por exemplo, como eu tenho Sertãozinho, eu tenho Rio Preto, eu tenho que formar o engenheiro eletricista, eu tenho que formar o eletricista, o mecânico, o engenheiro mecatrônico. Então, olhar a vocação de cada região é fundamental. E a gente quer trabalhar com os programas de aprendiz. A gente precisa abrir a porta do mercado para esse jovem que vai estar no contraturno, tendo o seu ensino profissionalizante, mas já tem que ter a sua primeira experiência de mercado. Com o Estado subsidiando o custo. E aí a gente vai tutelar esse jovem. Se o Estado tutelar esse jovem, o crime não vai fazer. E a gente vai dar para ele uma perspectiva, vai abrir essa primeira experiência profissional. Então, apostando muito no tempo integral, nas escolas integradas, nas carreiras dos profissionais, a gente precisa de uma mudança de mindset aí, inclusive levando essa lógica de bonificação orientada aos resultados. E aí Legenda Adriana Zanotto